A cidade de Lauro de Freitas é vigiada 24 horas por dia por um sistema de video monitoramento. As câmeras são instaladas em pontos estratégicos da cidade e contam com a ajuda da Superintendência de Segurança Municipal, Guarda Municipal e Polícia Civil. Só existiam seis câmeras funcionando. Hoje nós temos o video monitoramento em toda a cidade, como vocês podem ver, área branca, capelão, jambeiro, todas as praças, as avenidas, os locais onde nós identificamos como zona de crime, de risco, porque nós temos os dados da Polícia Civil, do Estado, da Polícia Militar e a partir daí nós começamos a monitorar. O sistema beneficia toda a cidade e seus munícipes, já que o cidadão pode ter acesso às câmeras caso aconteça um incidente. As imagens ficam em salvas no nosso sistema até 30 dias corridos. Então, após acontecer um incidente, um ocorrido, o cidadão vai na delegacia, presta queixa, o delegado emite um ofício endereçado à Superintendência de Segurança Municipal e logo em seguida o preposto da delegacia entrega esse ofício aqui e imediatamente a gente disponibiliza essas imagens para a delegacia. Então, é bem rápido a solicitação, não demora. 24 horas já tem acesso já, esse delegado, essa autoridade policial já tem acesso às imagens. e lá o cidadão, juntamente com a delegacia, vai identificar para sanar as dúvidas. O número da Central Integrada de Operações é o 153 e o cidadão pode ligar gratuitamente, inclusive por telefones celulares.